Rapareita vida miserável, bicho Rapaz, chegasse esse ano de eleição, bicho Chega o miserável do candidato aqui pra me ajudar, velho O caralho é louco quebrando lenha pra vender a dez centavos É pau, viu Mas Se chegasse aqui um representante do prefeito Zé Quiel Que eu só vou votar se for pra ele E de graça eu não voto pra ninguém Ai, já tô com minhas mãos todas curadas já E ae Opa, diga aí o coi Quanto vai ser o voto? Combina, hein Ae, bicho, como é que tu chega pedindo Querendo comprar o voto, rapaz Tem que chegar pelo menos falando, rapaz Que o povo, como é que tu chega aqui Querendo falar Quanto vai ser o voto, rapaz Quanto vai ser o voto, rapaz Quanto vai ser o voto? Quanto vai ser o voto? Rapaz Eu voto de graça, eu não voto nem não Eu só voto Tu é do lado de Sebastião, é? É É É do lado de Sebastião Pronto, você é do lado de Sebastião eu vendo Agora eu só vendo Tu vem e meu voto é R$1.500 Dois, saca do mal Dois, rapaz Que porra de caro, rapaz Ó, vê que o povo O político anda na prefeitura Ganha meio um monte de dinheiro lá, rapaz Ele vai ganhar cinquenta milhões num dia Eu não, coi Eu dou cinquenta reais pra você votar nele Cinquenta reais? Sim Eu vou pensar Eita porra, eu vou querer que eu to lixo Eu to pensando em tomar umas hoje Bora, passa pra cá o dinheiro Peraí Poxa, tu anda com um monte de dinheiro Só vai me dar cinquenta, bicho Só tem cinquenta, rapaz Daqui é o papel do Que se for pra votar Cinquenta Não é falso não, não é dinheiro Não, não é dinheiro Pronto, ó Se for falso eu vou atrás E você me paga Tiremos do quanto do dinheiro Pronto Valeu aí, obrigado, viu Valeu aí A próxima eleição Nós tamo junto, viu No dia da eleição Que dia vai ser a eleição mesmo? Dia 16, é? 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 De 16 de outubro Pronto, nós tamo junto E nós fecha lá também Eu vou tá junto Lá pra lá Tomar uma e virar o bicho lá Agora eu vou trabalhar ali lá Dó, bicho Se não votar nele, nós bota A polícia tá em você Que é, bicho? É, é Tem até isso? É, é Então eu vou se embora e... Valeu, é isso, cabra Valeu Agora eu vou trabalhar de novo Tu é doida? Ah, me furei de novo Cinquenta reais Cinquenta reais Mola Porra E agora vai E agora vai Cê vai Cê vai Cê vai A animação aqui é grande. Eita, hoje que o dia hoje está bom. Bom dia, meu vereador. Opa, bom dia. Como está as coisas por aqui? Rapaz, bom não está não, porque tu está vendo que acaba numa situação dessa aí, quebrando um pedaço de pau, uma hora dessas furando os espíritos de mão, não tem condição de estar bom. Sim, diga aí, o que é que manda mesmo? Nós queria que você votasse nós. Nós está pedindo voto para o lado de quem mesmo? De Tonhão. E é? Pronto. Você sabe que Leão ajudou muitas pessoas, tapou o buraco das veias, das estradas? Foi, ele fez muita estradas, nós tapou o buraco das veias mesmo, eu vi que as veias está tudo tapada. Ah. Graças a Deus ele está fazendo um bom serviço e nós vamos acunhar nele, não é não? Se Deus quiser nós vamos acunhar lá. Mas diga aí quanto é o seu voto? Rapaz, meu voto eu não sei se eu vendo. Não, meu voto, hoje eu estou precisando de duzentos votos. Por duzentos porque eu não tenho compromisso com ninguém ainda. Ninguém andou aqui pedindo meu voto ainda, até hoje. Ninguém andou aqui pedindo meu voto. Ninguém não andou aqui pedindo meu voto ainda, por duzento eu voto. Agora eu vou votar porque, você sabe, né? Duzentos? Sim. Pronto, duzentos está fechado. Pronto. No dia, no dia... Quanto mais vi? Pronto, esse daqui é o da cerveja, né? É. Pronto. Obrigado, viu? Ó, no dia trinta e um de outubro, o voto está ligado que vai aparecer um voto lá na urna, viu? Tá bom, valeu, valeu. Se não aparecer a urna, pode quebrar e jogar para o mato, é porque a urna não presta, viu? Tá bom. Agora, agora eu estou ficando animoso ainda. Você é doido? Essa porra. Agora eu vou é... O que eu vou é para o bato tomar cachaça, eu vou mais... O que eu vou mais... É... Agora, nessa eleição, só vai dar sonhão, só vai dar sonhão. Ele já me deu duzentos contos, e aí eu ganho meu votão. Só vai dar sonhão, nessa eleição, só vai dar sonhão. Só vai dar sonhão, só vai dar sonhão. Só vai dar sonhão, só vai dar sonhão. Só vai dar sonhão. Tonhão é o caminho mais o que tem na região. Então, que teremos que... Tonhão? Não dá fé. Não vai votar em nós. Não, pô. Só vai dar sonhão. Ei, quem tá hoje, pô? Que foi? Que Tonhão, o quê? Você votou em nós, pô. Peraí, não, pô, peraí, não. Foi você... Não comprou meu voto, correu o tag. Era só para enganar, rapaz. Não, rapaz, eu vim, chegou aqui me dando dinheiro. Mentira, rapaz. Não, rapaz. Foda, rapaz. Tem que votar, pô. Tem que votar. Não, rapaz, eu vou votar em você. Vamos, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Tem que votar de dinheiro? Tem que votar de dinheiro. Tem que votar de dinheiro. Tem que votar de dinheiro. Peraí, tem que votar de dinheiro. Tem que votar de dinheiro. Qual o dinheiro? Tonhão te deu quanto? Oi? Tonhão. Tonhão me deu duzentos contos. Aí, que deu contos. Aí... Não, mas eu vou votar para ele, não. Vai, duzentos. Tu me dá duzentos. Vamos ver aqui um negócio, ó. Eu vou te mostrar aqui só um negócio. Vou. Ei, cara. Peraí, caba safado! Agora vamos ter que arrebentar os caras, não merecia. Vamos botar a polícia atrás daquele cara. É, vamos atrás daquele safado. O vagabundo do safado só foi roubar nós. Rapaz, velho. Ele tá escondido aí pra esses lados aí, ó. Vamos botar a polícia aqui, vamos botar o exército logo aqui, pra matar logo ele aqui. É, deixa eu pegar aí. Não quebrei de pau aqui. Não, melhor nós botar a polícia militar atrás daquele safado nele. É, deixa eu pegar. Oxe, você é doido. É o caso, rapaz! Ei, rapaz, o que foi que vocês deu balanço aí? Vem? Qualquer um aqui. É doido, é? Vocês deram o dinheiro de vocês quem quiseram. Eu não tava pedindo não. Eu não disse a vocês que eu ia botar em Donhão. Eu não deixei a conta do diabo de Sebastião. Eu quero saber de porra de Sebastião, rapaz. Aquele fato também. Vamos botar a polícia atrás da polícia. Polícia, vocês deram quem quiseram. Eu poderia até filmar pra botar na... Pra alaçar com vocês, na saponha. Pra que eu? Vai tomar logo colocando a bolsa, seu piado. É, rapaz. O que vocês roubaram foi nós? Pois é, ó. Pois é, ó. Eu não quero confessar não. Vai, fora o latinho. Me dá um negócio mais pra estar aqui, não. Vai, fora o latinho. Vai, fora o latinho. Agora... Vou deixar um muito safado. Como é que vocês... Vai falar só pra você ganhar nosso dinheiro? Vou dizer que você... Sou fagado. Vou ficar rapidinho com dinheiro pra voltar em nós. É. Filho, não vou deixar ela aparecendo. Eu vou... Dinheiro é pra revistir. Se me der dinheiro, eu pego. Nós dias passando, você chamou pra... Tem vídeo. Tem vídeo. Vai votar. Oi, então vai se lascar vocês dois, vai. Vai pra cá do caralho. Que eu não quero... Não quero nem conversar mais com você. Vou pagar. Eu vou... Eu vou caçar. É o candidato de vocês aí. Dê a eles. Que vocês não aparecem dinheiro, o povo aí, direto. É. Não quero votar com... 50 contos. Quem é que vai votar com 50 contos? Olha só uma besta aí, né? Não, rapaz. Vai votar com tijumento na peixe. É. Isso que ela fez... Foi um Sebastiano. Um Sebastiano. Eita, que vida, bora. É bom demais. Eu... Eu tenho que pretender. Eu tenho que pretender aqui. É, não vou votar, não. É. Nossa, perdeu o finacinho. Opa! 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 E aí, cara? Tudo bom? Como é que tá? Ah, bom demais, meu amor. Eu soube que você tava falando com um candidato aí à prefeitura, Sebastião. É? Não, porra aí. Ah, é porque ali eles me deram 50 contos, mas quem me deu mais foi tudo, porra. Eu vou votar no que dá mais, porra? Não vou. É. Meu candidato é Tonhão. É Tonhão mesmo, e pronto. Pode estar sossegado, que no dia da eleição eu voto. Se não aparecer nenhum voto lá, pode quebrar um, né? Porque a bichita tá desmatelada, viu? Tá certo. Não se preocupe, não. Como é isso, Tonhão? É? Como é isso? Pronto, agora é que eu tô fechado mesmo. Agora pode estar despreocupado. Tá certo. É. Aqui já é o dinheiro da Pitu, esse daqui eu vou comprar uma grátis semelhante. É, valeu, valeu. No dia da eleição nós estamos lá juntos e misturados. Não pode estar despreocupado, porque aqui é nós na pita. Oxi. Não é doido, ó. Aparei com o negócio de trabalhar. Trabalha com a gente. O negócio agora é só, só candidato. Só. Só. Valeu, aí. Galera, tamo juntos e misturados. Já vou ali agora. Vamos ver! Vamos. Vamos ver!